Depois de dois anos suspenso por causa da pandemia, o Carnaval de Curitiba volta às ruas este ano com uma série de atrações. Daqui a pouquinho, às oito e meia da noite, tem a escolha do Cortejo Real do Carnaval que abre as festas. Quem tem os detalhes pra gente é a repórter Beatriz Pozobon. Semana que vem começa o mês de fevereiro e em fevereiro tem o que? Tem carnaval. E as festividades da Prefeitura de Curitiba já começam nesta sexta-feira com a eleição do Rei Momo, da Rainha e de duas princesas do Carnaval. Quem fala mais pra gente sobre o assunto é o Edson Bueno, diretor de ação cultural da Fundação Cultural de Curitiba. Edson, fala pra gente como vai ser a eleição do Cortejo Real. Além de ser o começo de uma grande alegria, de uma grande história, porque estamos voltando com o Carnaval Presidencial na Rua Marechal de Eudoro, que depois de toda a pandemia, então a folia, a felicidade, a alegria está voltando pro centro da cidade. A eleição do Cortejo Real, ela é um momento muito emocionante, porque tem um jurado, nós temos até o momento oito escritas, para a princesa e para a rainha, e temos dois escritos para Rei Momo. É aberto ao público no Memorial de Curitiba e ali acontece a eleição, onde os candidatos e as candidatas se apresentam diante de um júri que vai escolher quem serão as duas princesas, a rainha e o Rei Momo de Curitiba. É o start, né Edson? E o que o público pode esperar do Carnaval de Curitiba esse ano? Olha, depois de dois anos de um Carnaval encolhido com a pandemia, as escolas de samba estão muito ansiosas, elas estão a mil por hora. Então nós vamos ter um Carnaval muito melhor do que nós tínhamos em todos os outros anos, eu tenho a mais absoluta certeza. Nesse momento já estão acontecendo os ensaios abertos, todas as escolas estão ensaiando, já começaram os blocos, já começaram a sair na rua, o Garibaldi de Assis já começou a sair na rua, a partir do dia 4 ele já começa a sair também na Rua Marechal de Odoro, lá nas ruínas de São Francisco. Então vai esquentando o Carnaval para no dia 18 e 19 nós tenhamos a grande festa do Carnaval de Curitiba, que é muito lindo, um dos carnavais mais bonitos do Brasil. E só para lembrar então, o start é nessa sexta-feira com a eleição do Cortejo Real, aonde? No Memorial de Curitiba, no Lago da Ordem, às 8h30 da noite, é aberto ao público, todo mundo pode ir lá, vai ter, além da eleição, tem também um show musical, também já carnavalesco, então é uma noite muito bonita e já de muita festa. Muito obrigada, Edson, pela entrevista. Então, nessa sexta-feira, já é o play nas festividades de Carnaval de Curitiba. De Curitiba, Beatriz Pozobon.